Vamos começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse atacante promissor do Atlético Paranaense que já foi procurado tanto pelo Remo quanto também para o Paysandu lá no comecinho da temporada de 2023 que é o ponto esquerda, ponto direita, Julimar, ele tem 22 anos de idade, revelado nas categorias de base do Criciúma chegou no Atlético Paranaense em 2020, já havia disputado por exemplo duas Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Tigre e nessa atual temporada, após uma grave lesão, ainda no ano passado, né ele teve que passar por um processo cirúrgico no seu joelho, só fez três jogos em 2023 e a última vez que ele ficou no banco de reservas, uma na partida no Campeonato Brasileiro, o dia 11 de junho e a outra só ainda no mês de março, na disputa do Campeonato Paranaense onde ele participou de três partidas no estadual desse ano, onde o Atlético foi campeão somente entrou em 44 minutos, então um jogador que não está nos planos do Atlético nesse atual momento, mesmo tendo renovado o seu contrato nessa atual temporada como ele é jovem, tem bastante potencial, o seu vínculo anterior era até dezembro de 2023 foi estendido segundo o Globo Esporte até dezembro de 2025 essa informação que o jogador foi procurado, tanto pelo Remo quanto também pelo Paesandu foi trazida lá pelo Twitter do arroba empresário JRB1 vou deixar aqui para vocês o print dele também, falando em pelo menos duas ocasiões para o começo da temporada, um pouco antes também do começo da Série C do Campeonato Brasileiro com o interesse em contar com o atleta e sem sobra de dúvidas, ajudaria bastante qualquer uma das duas equipes na disputa do Campeonato Brasileiro vou deixar aqui também o seu mapa de movimentação na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Cristiúma na temporada de 2020 pode observar também que ele joga ali mais como um ponto esquerda na ponta direita também, às vezes fazendo um segundo atacante e outra curiosidade também, o Julimar que ele é da cidade de Nova Ipichuna no interior do Pará, porém começou nas categorias de base do Cristiúma ele está no Cristiúma desde a temporada de 2016 naquela ocasião, ainda na equipe sub-15 sobre as suas principais características de jogo é um ponto muito agressivo, muito veloz ele tem tanto a força física, quanto também aquela explosão para chegar na linha de fundo, geralmente tem essa principal característica as jogadas um contra um, tabelas, dribles curtos também sempre em direção ao gol, consegue pegar bem na bola e finalizações de primeira foi uma sensação nas categorias de base tanto do Cristiúma também, fazendo alguns bons jogos na equipe de cima, quanto também na equipe principal do Atlético Paranaense então, essa explosão, o domínio de bola a jogada mais aguda em direção, a linha de fundo e buscar a finalização em direção ao gol acho que é os pontos mais destacáveis da sua carreira até aqui 1,82m de altura, ele que é 10 pode jogar na ponta esquerda, como eu deixei para vocês o mapa de movimentação, já vi alguns jogos dele também no Atlético na ponta direita nas categorias de base jogando, até mesmo porque não como um segundo atacante, até porque é um jogador forte fisicamente, é alto 1,82m de altura, também pode fazer essa função mais centralizada 82kg, então é um jogador que me agrada bastante, esse Julimar poderia ser um empréstimo tranquilo, do Atlético Paranaense acho que obviamente tem espaço em algumas equipes, até quase todas as equipes na Série B do Campeonato Brasileiro acho que seria uma boa opção, mas como ele não atuou nessa atual temporada de 2023 acaba sendo uma grande incógnita o atacante também que na temporada passada ele que está inscrito na disputa, por exemplo da Copa Libertadores permaneceu no furacão, apesar de algumas sondagens tanto do futebol português, do Santa Clara e também do Estoril Praia ali em meados de dezembro, janeiro para essa temporada agora de 2023 e também em janeiro da última temporada de 2022 o Awain dos Emirados Árabes demonstrou interesse do atleta antes daquela sua grave lesão do joelho, que acabou tirando das temporadas vou deixar aqui para vocês também o gol dele, para falar um pouco mais sobre a sua trajetória começa nas categorias de base do Criciúma faz três jogos no Campeonato Catarinense em 2018 2019 é o ano que ele mais participa com 25 atuações dois gols marcados e também uma assistência naquela ocasião também já tendo as suas primeiras oportunidades na Série B do Campeonato Brasileiro foram 11 atuações da Segundona com um gol marcado 2020 ainda é o seu último ano no Criciúma ele começa ali nas categorias de base e é negociado com o Atlético Paranaense faz seis gols e 24 jogos na equipe Sub-20 estreia no Profissional do Furacão com mais três atuações 2021 retorna para o Sub-20 com ótimos números também 18 jogos e seis gols marcados na equipe de cima soma seis partidas 2022 quando ele vinha ganhando um pouco mais de espaço marcando os seus gols foram dois gols e duas assistências em somente 12 jogos pelo Atlético Paranaense tanto na disputa do Campeonato Estadual quanto também na Recopa Sul-Americana o Atlético que estava com um elenco reserva o Julimar vinha sendo bem mais titular do que reserva e por que não poderia ser um bom nome para a sequência do ano até ter essa grave lesão pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito desse jogador paraense acho que seria sim uma baita solução já foi procurado nessa atual temporada o Náutico também na Série C do Brasileirão lá no comecinho do ano também fez uma consulta pelo jogador até aqui ficou indefinido não se tem notícias de mais nada se ele vai ter oportunidades por exemplo no elenco de cima do Atlético não vem nem ficando no banco de reservas como mencionei somente uma vez ele ficou no banco nessa Série A do Brasileirão na temporada somente 3 jogos e tem bastante potencial está 100% fisicamente acho que o empréstimo até o final do ano poderia ser uma baita solução pode deixar também o que você pensa a respeito desse jogador ex-criciúma e agora do Atlético o Alan Maia jogador que tem 28 anos de idade vem fazendo uma baita temporada também vestindo a camisa do Águia de Marabá em 2023 e foi uma indicação de vários torcedores já vi comentando aqui no YouTube e também lá no Twitter que poderia ser uma boa alternativa para o Remo na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C eu também acompanhei alguns jogos do Alan Maia nessa atual temporada e de fato jogou muito bem tanto no Campeonato Paraense quanto também na Copa Verde um lateral esquerdo geralmente bastante ofensivo com boa velocidade intensidade de jogo um cara que está sempre ali correndo dedicado na marcação e chega bem na linha de fundo principalmente para bons cruzamentos gostei do que eu observei do Alan Maia nessa atual temporada soma até aqui 25 partidas pelo Águia de Marabá não consegui verificar os seus números de assistências até porque o site jogou não tem as assistências na Série D ou também no Campeonato Paraense mas jogador que foi titular absoluto até o momento que eu estou gravando esse vídeo na Série D do Campeonato Brasileiro soma 10 atuações 7 delas como titular no geral na temporada dos seus 25 jogos 19 deles como titular foi uma peça importante desde o começo da temporada o Águia de Marabá que vem tendo também uma reformulação para a sequência do ano o Remo que acabou de contratar também outro lateral esquerdo o que veio do Águia de Marabá mas por que não sendo outra opção o Alan que também pode jogar além dessa função de lateral esquerdo um volante já fez também uma função como meio esquerdo jogador também bastante versátil nesse quesito tem contrato com o Águia até o final da Série D do Campeonato Brasileiro canhoto 1,68m de altura e essa versatilidade também né volante lateral esquerdo meia esquerda meia direita com uma boa velocidade e nessa atual temporada se destacando no interior paraense sobre a sua carreira ele que começou ainda em 2014 numa equipe chamada Gonçalense esse clube do interior do Rio de Janeiro ele que é natural de Salvador ficou no Gonçalense até a temporada de 2020 foram seis anos consecutivos no Rio de Janeiro em 2021 ele é contratado pelo Giparaná faz quatro jogos volta para o Rio de Janeiro tanto no Gonçalense quanto no Guaitacasa termina a temporada no Araguacema em 2022 também uma boa temporada com o Tocantinópolis o Tocantinópolis que surpreendeu tanto na disputa do Campeonato Local no Tocantins também na Copa do Brasil foi eliminado só por Atlético Paranaense na Série D bateu na trave para conquistar o seu acesso se ele estiver enganado enfrentou o São Bernardo já nas quartas de finais e o Alan Maia também se destacando no ano passado foram 36 jogos com três gols marcados vestindo a camisa do Tocantinópolis pegando aqui os seus números na Série D do Brasileirão 20 atuações no geral pegando aqui todos os seus jogos realizados no Tocantins 36 atuações sendo 32 delas como titular jogador que vem alta seria barato também nada demais 28 anos não é uma promessa mas para quebrar galho para ser uma boa opção uma aposta na sequência do ano também acho que é um nome bem aceitável pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito do Alan Maia das outras contratações o Reme que vem se movimentando mais no mercado já trouxe um lateral esquerdo do Águia de Marabá o retorno também do Paulinho que acabou fugindo o nome dele aqui agora o Paulinho Curuá que acaba retorando agora para o Remo na sequência do ano buscando mais alternativas dentro do próprio estado acho que é uma boa ideia é óbvio o ideal seria lá no comecinho do ano você trazer esses jogadores ter toda a adaptação é algo muito mais simples do que nesse atual cenário com a turbulência muito grande com a pressão também para conquistar a vaga na próxima fase da Série C e consequentemente o acesso mas melhor do que nada pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito desses jogadores se poderiam ser alternativas interessantes e quais outras posições no mercado da Série C não esqueça de deixar seu like aqui embaixo se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card vou deixar o meu canal do Goiás aqui embaixo também na descrição ele chama Goiás News você encontra mais detalhes aqui embaixo na tela final outros vídeos do Clube do Remo que já gravamos nesse comecinho de semana também o nosso canal de cortes o Cortes do Black Card vou deixar mais informações aqui embaixo também quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade valeu galera